E agora o confronto de Jéssica de Paula Santa Catarina e Juliana Oliveira do Rio de Janeiro. Categoria feminina até 50 quilos. As duas atletas prontas para iniciar o combate. Cumprimento oficial. A luta no sênior é de 3 minutos para todas as categorias. A atleta Jéssica de A.U. de A.C. para Santa Catarina e Juliana Oliveira para o Rio de Janeiro. E na faixa azul. Dado o início ao combate. Ambas atras se movimentando bastante. Tentativa de golpe defendida com a perna. Luta pausada para as atletas arrumarem seus equipamentos. Por enquanto permanece empatada a luta em 0 a 0. Retornar no combate. A atleta do Rio de Janeiro buscando a luta. Ambas buscando bastante a luta. Tentativa de bom defendida. A atleta Jéssica escorregou. E a atleta do Rio de Janeiro, Juliana Oliveira, conseguiu executar a técnica válida. A atleta do Rio de Janeiro, Juliana Oliveira, conseguiu executar a luta em 0 a 0. para A.U. A atleta do Rio de Janeiro, Juliana Oliveira, conseguiu executar a luta em 0 a 0. E as duas atletas buscando bastante a luta. Uma luta bem acirrada. Onde o atleta Juliano Oliveira vence de 3 a 0 Duas bandeiras sinalizadas para o atleta A.O Ponto concedido para o atleta A.O 4 a 0 de vantagem para o atleta do Rio de Janeiro, Juliano Oliveira E novamente Foi solicitado atendimento médico para o atleta A.O A atleta Juliano Oliveira do Rio de Janeiro Após uma colisão com a outra atleta A atleta Juliano Oliveira do Rio de Janeiro Após uma colisão de acordes da qual era Aperto Juliano Ilã de Janeiro Fam e as colisão de acordo com a outra atleta Fam e as colisão de acordo com os pesquisadores Fam e as colisão de acordo com o atleta Jair de un motor de de acordo com a outra atleta A.O OECOMio anhBER Já foi atendida a atleta Juliana Oliveira, que está retornando ao combate. Ponto para a atleta Juliana Oliveira, 5 a 0. E a luta se, ó. Mais um ponto para a Juliana Oliveira, 6 a 0. Mais dois pontos e a Juliana Oliveira finalizará o combate. Ou será que a Jéssica conseguirá fazer alguns pontos? Há tempo suficiente para virar a luta, caso consiga. Faltam 50 segundos para o terno. 30 segundos para acabar a luta. Com a vantagem, 6 a 0 para a atleta Juliana Oliveira. A luta está pausada, faltam 17 segundos para finalizar a luta. E entramos no ator Shibaraku, faltam menos de 15 segundos. Faltam exatamente 10 segundos para o terno da luta. Com a vantagem, 6 a 0 para a Juliana. Tempo está parado. Faltam 2 segundos para o terno da luta. Onde a atleta Juliana saiu da quadra, sendo advertida com o Han Sokutui. E a atleta Juliana Oliveira perdeu o Sencho. Faltam 2 segundos. E acabou a luta. A atleta Juliana Oliveira venceu a atleta Jéssica de Paula por 6 a 0. Parabéns Juliana Oliveira.